Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo Desculpa mãe, eu lembro que eu vi umas pichação num lugar que eu falava Mano, como é que os caras subiu lá? Que merda que os caras, como que eles conseguiram fazer isso? Aí eu lembro que eles lançaram um DVD, que era de pichação, não lembro mano Que eu vi os caras em cima de uns prédios, é um pique esse aqui ó Um outro mano segurando ele de ponta cabeça Ah não E eu falei mano, os caras me colocaram Mano, a gente tem um tipo assim, tem dois moleque lá da nossa área Que é o Radar e o Ninja, tá ligado? Que assinam isso, mano Eles são muito monstros disso aí, a gente já presenciou alguns rolês A gente até já tipo, gravou umas imagens pra pôr num clipe Mas nunca soltamos isso, há muito tempo atrás Nós subindo no prédio junto, tá ligado mano? Metendo a do motoboy, assim que ia entregar pizza, o bagulho E papava o porteiro, eita vai, vai até com o cabra Como é que é? Pé de cabra pra quebrar a porta lá de cima Lá pra subir de baixo pra cima pra fazer picho, tá ligado mano? Os caras, olha esse caso é muito engraçado também Na virada cultural, sei lá que ano que foi, 2017, 2018 Eu não lembro exatamente, foi RZO e Raikais, tá ligado? E Raikais, é, foi o show junto, Raikais e trilha sonora do gueto Tá porra Mas chamou os moleques pra colar juntos Moleque não, né? Os professores pra colar juntos Cascão lá, mano, o bagulho, tiramos mó onda E nesse dia era um lugarzinho fechadinho Eu não lembro onde era, mas era os prédios tudo ao redor Mano, no show do RZO, mano, começou tipo formiga nos prédios, irmão Os pichadores tudo subindo, picharam os prédios inteiros Assim ó, tipo assim, o show acabou Aquilo ali era o maior espetáculo da terra, tá ligado? A galera ficou virada Porra, mano, o que que é mais da hora? Um cara cantando uma música ou um maluco subindo De ponta cabeça O Homem-Aranha O Homem-Aranha pela parede, velho Todo mundo só, mano O cara, o último cara lá que pichou e desceu Todo mundo, eeeh, Claudinho, sei lá Todo mundo cantando o nome do cara, tá ligado? Teve um mano até que caiu, velho Deu notícia esse bagulho Caralho E nós assistindo assim, o maluco Pá, 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 trupecou e pum Caiu do terceiro andar, assim ó Tá ligado, mano? Se foi? Ah, mas não, ele se fudeu Mas não se foi não, tá ligado, mano? Não se foi A galera falava que ele tinha se zoado Tinha até um carro de polícia ali perto No bagulho, os caras quebrou Você não lembra dessa história? Não lembro Foi nesse palco, tá ligado? Caralho, mano Eu tenho uns amigos que é pichador ainda Que é muito difícil ainda você encontrar Porque, mano, eu lembro que na época que eu era moleque Era muito febre Comum, né? Os caras tinham boné Os caras tinham camisa Lá perto de casa tinham os irmãos Não, só fica quem é os raiz, mano Só fica quem é os caras que amam o bagulho O time mesmo do Ninja, mano Ele paga cesta básica pro resto da vida É perpétua A cesta básica Que ele tem que pagar De tanto que as vezes que ele rodou Já há tantos meses acumulado Que é pro resto da vida Caralho Foda-se se rodar mais, tá ligado, mano? E ele continua Continua, mano Chegou num ponto que é isso Porque quando você roda com essas coisas Tem que prestar serviço comunitário, né, mano? Ou você ia ajudar em algum lugar Ou você pagar a cesta básica Ou os caras te dão banho de tinta Também Não, mas fora o banho de tinta É isso tudo, né, mano? Tá ligado, velho? Aí o meu amigo falou Mano, a coisa mais fácil do mundo É pichar prédio comercial Você entra lá com o entregador Pum, 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 sobe Ninguém te vê Picha rapidão Volta Não dá ideia Não dou ideia Os caras tudo sabem É isso aí Essa é a história, né, mano? Os caras sabem Eu lembro, mano Tem uns caras que picha de rolinho Tem spray, né, pá? Mas, mano Você é louco Eu vou lá O Didi O Didi O meu parceiro Ele picha até hoje Que é onde eu corto o cabelo Mano, tem duzentas latas de spray lá Você não ia conseguir pichar E o Oji, mano? Você liga a caminhada do Oji no picho? Não, mano Do R Hip Hop? Não Tem um R Hip Hop assim No meio assim Acho que eu já vi o picho Lógico Em todo lugar tem É do Oji, velho O Oji, do Contra Fluxo O rapper, pá, mano Ele já pichou São Paulo inteira, mano Todo lugar tem o picho dele E os caras devem ter O orgulho de passar E falar lá Mano, se eu tenho orgulho disso De passar, eu conto pra todo mundo Isso aqui é o Oji, moleque do R Hip Hop Imagina ele, né? Imagina ele Você aqui foi em 2004 A viagem pro Bertioga Que eu tava descendo Exatamente, mano Ele lembra, mano Mano, eu acho muito louco Não, os caras brincavam disso aí, né? De pegar um busão Um busão qualquer Até a linha final E voltava pichando pra casa Nossa, mano Imagina um rolê desse Eu e aí Eu fui O meu primo pichava Uma vez eu fui no rolê com ele Eu só não entendi Com que era a vida desses manos Eu só olhei e falei Não dá, cara Não dá Os caras loucos Saem pulando nos prédios É, os caras É pacor Eu fiquei olhando ele Vamos Eu falei, vamos Não consigo, viado Eu tô aqui, ó Valeu, né? Valeu Eu aviso a polícia a vir É, eu sou o cara que aviso a polícia a vir E a adrenalina, viado Uma doideira E eu falava Meu Deus, como que os caras conseguem Que listra, né? Imagina a trobar o polícia O bagulho Isso é louco, mano Não, porque você tá pichando Uma propriedade que não é essa Não façam isso, crianças Pelo amor de Deus Vamos estudar e trabalhar Essa coisa de Mas se fizer também não vou julgar Eu vou achar da hora Ó, confesso que eu passar ali do busão Eu vou estar assistindo Uma sua arte Às vezes eu tô passando assim Eu falo assim Como que o cara fez isso nessa altura, mano? Não tem como ele tá Eu falo, mano, não tem Não tem como É, mano, quando você começa a entender É difícil entender Porque os caras põem o pé Tipo, mano, num bagulho Que é desse tamanho Um beiralzinho desse tamanho Os caras enfiam a unha do pé E fica pra morrer E puxa outro por cima Você fala assim É louco, o cara é doido, mano Eu lembro que tinha, mano Tinha treta O cara atropelou meu picho Lá vai lá na quebrada dele Ou superou, né, mano Superar é o bagulho mais cabuloso Né, mano Que você picha aqui Aí o cara picha em cima do céu Aí você picha em cima dele Aí ele picha em cima do céu Até chegar ao céu, né? É verdade Rolava muito dessas brigas, mano Rolava muito dessas brigas Rolava muito dessas brigas